Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Salve galera, suave, aqui é o Maicon Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera a gente tá aqui pra mais um Escadona Só que dessa vez a gente tá aqui com o Mod Industrial Craft de novo Pra usar essas arminhas de laser, galera Não só essas arminhas de laser também, como umas armas de plasma Meu Deus Enquanto isso, eu tô vendo ali o Maicon quebrando madeira Você tá vendo ele quebrando madeira? Aonde você tá vendo, Edu? Então, Aruan, vamos mostrar pra ele que essa arma aqui, ó Ela não é à toa, ela é feita O nome dela não é Mining à toa Ela é feita justamente para minerar Então fica aí quebrando à toa, hein, Maicon Tentando roubar da gente Que a gente pega aqui e minera bem de boa com ela O que que essa plasma faz aqui do seu atirar no seu spawn aqui, ó? É, será que você atirar? Daí eu vou ter que atirar em você também, sério Deixa eu ver o que ela faz, ó Filho da mãe Caramba, oi, Edu, que é o meu aqui Já toma, né? Já toma Já vai embora Nossa, o Edu, mano Você é o Edu agressivo? O Edu é agressivo, galera Ele é agressivo E aí, Aruan? Aí Sai fora Nossa O problema é que ela não faz barulho Ela nunca avisa, né? Esse que é o problema Queria falar não Mas enquanto vocês estão batendo em mim Você está gastando totalmente a energia da sua arma Ela não gasta? E ela vai acabar, tipo, em breve Ela não gasta? Ela fica olhando, então, relaxa Escuta o que eu estou dizendo A outra A de plasma não gasta aí Você está atirando igual um louco, ó Será? Olha lá o que eu estou fazendo com essa espalha Não Eu queria saber quem foi o esperto ali Que tirou todo o parkour nosso Ó, ó, vamos fazer Não tem como passar Vamos usar bloco Mas, ó, não vai tirar Não vai tirar de tudo o negócio Isso, faz isso mesmo, Marquinhos Não tira os blocos Tira mais, cara Não usa cola Senão não vai ter como a gente passar Vai ser complicado Calma aí Vamos lá, vamos A gente é muito burro A gente não Gente, o caramba O Maicon O Maicon tirou tudo Estou começando aqui já, galera Estou começando Ah, ferrou O Maicon tirou toda a passagem Que a gente tinha Para as outras ilhas Mas é uma anta mesmo, né Mas é uma anta mesmo Ele meteu plasma no negócio Relaxa, Maiquinho Ela não gasta, Edu Ela foi infinita, esse track Pô, para com esse negócio Essa fumaça aqui Eita, bugou Fumaça Não está saindo, Edu Acho que o negócio bugou Não é que bugou Não pode ser muito longe Tem que me empolgar Olha lá, Edu Vai pegar fogo, Edu Vai pegar fogo, Edu Vai pegar fogo, Edu Cadê ele? Calma, calma, calma Vai, meu Vai, meu Vai, fora E aí, Arrozinho E aí, beleza? Sai, Maicon Ai, caramba O Maicon me buga com esse negócio Esse negócio buga Ele é muito estranho Para de me bugar com essa merda Filho da mãe Como você explodiu? Não sei, galera Alguém explodiu o meu parkour Isso aí não vale, sério Edu, não sei quem foi, Edu Não sei quem foi eu, né Mais ou menos isso Não sei quem foi, Edu Para de explodir o parkour, gente Vai pegar fogo Ah, quer saber? Não, você não vai explodir Esse Maicon é muito louco Ué Maicon, para com essa merda Maicon, não sabe brincar Não sabe brincar, não deve ser playground Pronto Ah, oi Não, não sabe brincar Edu, tu tá bravo? Eu não tô nem aí pra você Vou mostrar sua foto de emo agora hoje Hoje mesmo que eu mostro Para Hoje mesmo que eu mostro sua foto de emo Para Ah, seu besta Separe Tira sua chuva, Jesus Tira a arma de novo, Edu Nossa, agora eu vou passar a escadota Não tô nem aí pra arminha Vou ganhar esse negócio Relaxa Ah, é? Ah, é mesmo Olha lá, porque Edu pegou bad rock Pra fazer ponte Ah, porque Pra não explodir, né Edu, você pensou igual eu, Edu Você pensou igual eu, mano Também peguei bad rock Nossa, é sério, Maicon Eu juro que eu tinha pego bad rock, Edu É sério, Maicon Parece que tá clearedo Pra gente jogar igual, gente Uuuuuh Tá chorando Não creba, não creba Relaxa Eu vou te bugar, rapaz Relaxa Eu vou te bugar Relaxa que não creba Relaxa que não creba Pode vir, vem Vem Tô subindo aqui Quando você tá aí, ó Me acertem Oh, seus fracos Explodam aí, seus fracos Ah, que merda Não pega de longe o laser É, eu tô vendo isso também Não pega de longe Só pega de perto De brado Relaxa, Arô Relaxa Quando vocês estão aí bringando Quando vocês estão aí bringando Eu estou aqui bringando Quando vocês estão aí bringando Eu tô aqui também bringando Relaxa, Arô Isso aqui é pra gente se locomover Entre as ilhas Ah, o que? Isso, ó É pra gente se locomover Nas ilhas Isso mesmo Porque o Mark apela, né? Ah, isso aí é bom Para de me bugar, filho da mãe Toma, toma Beleza, tô voltando Tô voltando Isso mesmo Aí Se locomover Entre as ilhas agora Vamos Agora eu vou Apagar fogo Filho, que é isso? Relaxa, relaxa Não Filho da mãe Como você faz isso, Arô? O que? Para de me explodir Para, Mike Ele tirou Como é que ele tirou A Bad Rock daqui? Ai, meu Deus do céu Não sei se você fez isso Como? Não tinha Bad Rock na sua, Arô? Eita Caramba Pera, pera Para de me matar Infeliz Nossa, eu vou rebentar esse Mike Sério Filha da mãe Já toma também Ficou focando aí do posto também Ficou focando aí do posto Tá ficando focando nada Você para com isso? Então não ligo mais pro joguinho Não ligo mais pro joguinho Me para com isso, Mike Cadê? Do Bob Oh, não Ai, eu não consigo Caramba Essa arma é bugada Tipo, eu miro no arô Eu mato vocês dois Você viu? Que doideira O bugado não é isso O bugado é que eu morro junto Ai, como que eu mato? É muito estranho Eu miro você e mato os dois Olha que estranho E eu miro no arô E você e eu mato nós dois Tá muito bugado Doido Que doido Pera, pera Para, Mike Relaxa A gente vai ficar aqui até amanhã, então Vai ficar aqui até amanhã Jogando Vai ficar aqui até amanhã, então Enquanto isso não está aqui A arô está lá, Edu Correndo Correndo É isso que eu estou fazendo Vamos Cadê o arô? Cadê o arôzinho? Saudade, meu Quando eu já jogava com nós Está ganhando o goguinho Está ganhando o goguinho Saudade Filho da mãe Nossa, que raiva Mano Quem está me matando? É você Não tem como, cara Para de tirar o laser, caramba Para de meter esse laser Não é eu É o Edu Essa merda matou tudo É plasma, gente É muito bugado Ia dá Bugado essa internet, Mike Sério? Meu Deus A internet é bugado mesmo, Edu Estou chegando É o Mike TNT, TNT Morreu Você morreu, Mike Galera, errou Tem um Lucky Block Lá embaixo Mano Para com essa merda, Mike Não é eu Não, não Sou eu Eu vou te passar sempre, então Se ele não parar Sério Vai lá, Edu Aqui você não passa também Já toma, né Seu otário Já toma Também não, Edu Sai daqui Quer saber? O que você vai fazer? Fala pra mim Vou meter fogo nele Eu acho que não cabe na peça Eu acho que não cabe na peça Sai daqui O Mike Cai assim Ai, teu Deus Ai, teu Deus Ai, ai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Boa, boa Buguei, 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 galera Buguei Bugado essa internet, Mike Oi, eu buguei O Mike O Mike O Mike, você está opando o vídeo? Não O Mike Você está na China Nesse momento Sério Ah, Mike Galmito, Galmito Galmito, não estou na China Pera, pera Essas arestas estão me sentindo saca Filho da mãe Ô, quem está me batendo? Sério Ah, para com isso Eu estou me batendo também Eu vou matar esse Mike, sério Não, é eu É o Oro O Mike O Mike está de curupira É o Oro É o Fred O Mike está de curupira pra mim Ele fria de cabeça pra trás Não ligo, não ligo Vou subir o joguinho Ganhar o joguinho Estou indo pra... Esse negócio é muito chato, gente Sério Que horror Já toma, né? Fazer curupira de novo Ô, elimina esse negócio do jogo, velho Chato Marca o curupira Marca o curupira, velho Edu, onde eu não estou? Está lá, Edu? Ah, você não deixou em paz? Ah Ah Vocês quebraram O que que ele quebrou? É como passar o outro parkour também Está tudo quebrado Ô, como assim? Eu mato o Mike, eu morro também Para com isso, Edu Vai ficar aí, Edu Vai ficar aí se batando Agora eu consigo subir lá sozinho, velho Esse negócio é muito chato, sério Ele morreu Sai, Mike Sai, Mike Mano, a cena só que a gente não saiu daqui até agora Deixa eu fazer, seu novo Ô, vamos dar uma trégua Vamos dar uma trégua Vamos Beleza Vai, trégua 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 Tá Eita, tem alguém que pegou diamante Mike, né, meu Mike, né Olha só, você está indo no parkour? Sério, isso? Mas não tem o que fazer com o meu Sai fora Você é doente? Você morre também Por que que morre, gente? Não sei, velho, não sei Pô, está meio bugada Como está o joguinho aí? Como está o joguinho do lado de vocês, Edu Está lá na frente, ó Como está o joguinho aí para vocês, Edu Filha do... Ô, você pegou um pack de bedrock, Michael? Não, quem falou? Eu estou vendo você usando bedrock Eu estou play-quipo, Mike Vai, Michael, pira Morre Olha, olha Doubleguinho para o maiguinho de novo Doubleguinho Doubleguinho para o maiguinho de novo Já toma, enquanto... Doubleguinho Doubleguinho para o maiguinho... Ai... Nossa, cala a boca, Michael Meu Deus, eu quero sair daqui Você falou trégua? Você falou trégua? Você está tomando trégua O Michael, dá um pouco de bedrock para mim Vai Dá um pouco de bedrock para mim Edu, você quer bed forró? Dá um pouco de bed eletrônica Que merda Eu prefiro a bedrap Because I'm happy Porque é bedrap, Edu? O que você está fazendo, Edu? Porque... Eu estou pegando o que o Mike fez Galera, Edu, cofre rabão Estou fazendo bedrock, calma Não é bedrock, é bedrap, Edu Estou fazendo bedrap, Edu Maguinho da insanidade está che... Mano, eu vi você, velho Eu vou focar muito no mundo agora Tipo, eu pude aqui embaixo Agora... Ah... Vindão, mano Como que ele faz isso? Como que ele faz isso lá na China? Sério Mano, ó Eu falei Eu não vou deixar eles ganharem nunca mais agora Como que você faz isso lá na China? Mano, eu sou o Breck do Coreia, né, velho Eu aprendi a usar Edu, você também está com a cabeça para trás Acontece A gente está de propina também para mim Por quê? Ó, gente Vamos dar a trégua Não vai passar aqui nunca Ó a Rua lá em cima Trégua, trégua, Edu Ah, agora eu não dou trégua A trégua é aqui embaixo, Edu A trégua Tá daqui, Edu Tá daqui, Edu Trégua e Jimmy Trégua e Jimmy Ó, ó, ó O Michael não está lá em cima, Edu Para Tá, tá Trégua e... Mano, eu juro para vocês A gente não vai acabar isso aqui nunca Vamos ver, porque eu vou matar vocês Ah, Edu Foi eu não Eu fui o Michael Pera, se vocês me matarem Eu vou matar vocês É o que eu estou falando É muito ruim, é Parem com isso Eu estou na crise Não, para Sem parar, eu paro Eu parei, eu parei Eu parei Eu prometo Dedinho, juro de dedinho Eu vou atirar de novo Você sabe que eu só vou dormir? Juro de dedinho Ó, se vocês continuarem Eu vou atacar vocês Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Spawpoint Beleza Nossa, o Spawpoint está sem Eu dei em cima Da mãe Edu, foi o Aruan, Edu Foi o Aruan, sim Foi eu que morri, né Eu e o Edu que morreu É verdade, Michael Eu pedi trégua Vocês não estão dando trégua para mim Eu estou fazendo nada Você está atacando por vontade Por livro, você está montando a vontade Não estou, não Eu estou dizendo do Jimmy Quem quer ser do Jimmy? Existe firelock break agora Agora é só a arminha Oi, eu muito apelou esse negócio Sério Spawpoint, Spawpoint Dá Spawpoint Dá Spawpoint aí Eu caí no infinito Eu vou dar Spawpoint de novo Alguém, por favor, sugere que a gente Que a gente Que a gente utilize essa arminha Em outro nível Calma aí, galera Vou lá para o meu Spawpoint Oi, galera Oi, onde vocês estão? O meu Spawpoint bugou, gente Onde vocês estão, galera? Eu vou... Ah, sai Filho, eu tô... Eu tô ficando louco, sério Ô, vocês estão bugando Vocês estão bugando Spawpoint Calma aí O meu Spawpoint do Michael Tira tudo Tira tudo Tira tudo Vocês estão bugando O meu Spawpoint Eu vou... Ah, vocês querem tritar então? Beleza, então Vamos lá Para, para, Michael Para, Luan, seu chato Eu sou fazer nada Nossa, que chato de galocha Tô, mano Ô, você é arminha muito chato Tô dando aquele riso Sério 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 Mas... Eu vou matar você, Mike Sério Não foi eu Foi sim Não, fui eu de certo Não, juro que não foi eu agora Eu juro Está de Game Mode Você foi o único que não morreu Eu tirei o Game Mode Mas eu juro que não foi eu agora Não foi eu, eu juro Mata aí o bicho Mata o bicho Vai, galera Vamos lá Ô, deixa eu viver Falou matar o bicho Caramba, você me matou Nossa, eu tô ficando embolado Sério Tô ficando muito louco Jola mais do Gov Dá de escute Dá de escute Dá de escute A água do rolê Acho que é raro o joguinho aqui Não, apaga Essa arma apaga a água É plasma, parça Tá zoando comigo Essa coisa faz até isso Ô, vamos ter que dar Game Mode Lá embora A hora que dá essa hora Ai, caramba Não tem como Essa arma é muito apelada Vamo, galera I believe I can fly Voando, a gente está voando toda hora I believe in the motion of the sky I believe in the world Nossa, cala a boca, Maico I believe in the world my life Não vai calar a boca, né Ai Que raiva I believe on the fly Sai, Maico Sai, Maico Eu tô aqui embaixo já, pai Você quer mesmo brigar comigo? Eu avisei Eu avisei Não vem game Nossa, senhora Ah, mãe Eu tô aqui embaixo Agora você não me mata mais Filho da mãe Que? Matou Filho da mãe Toma também, seu trouxa Para com essa merda Não, eu vou pegar o Bedrock Não, o Bedrock Sai Eu tô morrendo Pegar uma speck de Bedrock Porque não dá não Cadê? Não dá não, gente Isso é não Esse negócio é muito apelho Dois speck de Bedrock Eu vou conseguir Dois escadones não tem como Sai, Blaze My life is a dream My life is a dream My life is a dream Dream, dream Aí sim Cantando a música da minha intro Ah, spawn muito Oh, caramba Moio 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 do Corf Sai, Maico Nossa, que raiva de você, Maico Moio do Corf Sai, Maico Oi, galera Sai, Maico Sai, Maico Vamos ser migos do peito Migos de vocês Não tá lá de migos não Oh, caramba Ai, eu tô tentando passar o negócio Pra não vai Sério, Maico Para É mesmo, Maico Vamos lá, galera Cadê a galera? Oi, Edu Porf Para com isso Você vai morrer também, seu otário Tudo bom? Tudo bom, Edu? Como anda a vida? Nossa, que raiva de vocês Sério Que raiva de vocês Ai, boa Oh, caramba Para Ô, Maico Para de abusar do poder Não Tá bom, Maico Tá bom, Maico Ai, droga Sai, porco No Corf Maico Sério, para Para, Maico Sério, para Já deu Vamos parar, vamos parar Vamos parar, Dimin Já deu, já deu, Maico Ô, caramba Você quer Dimin? Você quer Dimin? Quero Dimin, então Quero Dimin, caramba Ganhei desse negócio Vocês estão ferrados agora Vocês estão ferrados Vocês estão ferrados Toma Toma Você acha que eu consegui passar aqui, Maico? Você acha? Você acha que eu consegui passar, Maico? Não Sai, sai Toma Toma Ô, caramba Ô, Maico Para com isso Você está roubando Maico Maico, tá roubando Eu tenho a mão Eu tenho a mão Eu tenho a mão Fui Vem aí Nossa Para de roubar Para de roubar Ô, caramba Agora eu vou te matar pra caramba Você que me matou A gente vinha aí também Vou clearar o Cérona também Toma clear também Ah, é assim É assim Beleza Desiste Vai Cérona 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 Calma aí Estou fazendo os comandos Calma aí Tá fazendo os comandos Tá fazendo os comandos Faz bem Beleza, Edu Aí, ó Olha os comandos aqui Olha os comandos aqui, Lec Não tem presser plate aí Quem falou que não tinha Dinhezinho Ganhei Roubou 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 Lixo Eu roubei Lixo Lixo Ah, você deu clear em mim No mesmo jogo Lixo Ah Nossa O cara Tirou meio Rolê tudo ali Vem falar as coisas Lixo Lixo Você não é digno de usar essa arminha Não é digno Devolva Devolva Barra clear Michael Lawrence Pronto Eu tenho outro Por que será que eu tenho outra Você não é digno Porque eu tenho poder Por isso que eu tenho outra Você não é digno Eu tenho outra Eu atiro Eu atiro Eu tenho mais Nossa, que raiva Ela buga Olha que merda Ela fica bugando Não tem como você andar Olha Olha isso Olha isso Que merda Mas galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like E é nóis galera Valeu Falou E vamos Falou